Gente, começando mais um vídeo de Tales of Legendia, apresentado por Mielis Curso Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos entrar aqui na floresta de cristal Olha só Tá mais pajeiro do que cristal Ah, hey, you there Oh What was that? A cristalantula They look fearsome, but they're actually quite gentle They don't normally attack people It sure looked like it was attacking her Well, they tend to show no mercy to those who enter their nests Cristalantulas have a habit of collecting shiny objects Treasure hunters often run into trouble with them Is that what she was? Most likely Well, we can't just abandon her Let's go after her Then this is as far as we go together Why? I'm going to find Shirley, I'm not interested in that girl It's not a matter of interest You know, you are incredibly self-centered And you can't keep your nose out of other people's business Then nerve That's enough, you two We're all headed in the same direction Rescuing Shirley is our first priority But we'll keep that girl in mind as well Come on Come on Come on Come on Come on Come on Moses Are you alright? Damn horn wearing street walking wannabe dumb We ain't done yet baby Not by a long shot Come on Come on Let's go Come on Floresta do Cristal Vamos lá. Um descoço de sangue em treinamento é um descoço de sangue em batalha. Sim, mas push-ups? Mais um combate. Um descoço de sangue em batalha. Não pegue os olhos dele. Olha isso! Demônio! Vamos lá, abro o baú. Um descoço de sangue em batalha. Mais um combate. Vamos lá. É isso, brother. É isso aí. Cada drop de sangue em treinamento é mais um drop de sangue na batalha. Sim, mas... push-ups? Vamos lá. Luta. Não desestimate o inimigo. 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 Olha isso. Você precisa de mais prática. Nóis, brother. Vamos lá, abrir o baú. Oh. Porcinho. O que é isso? Não é mais uma batalha? Você trouxe isso para você. Não, não é mais uma batalha? Vamos lá por aqui. Isso tudo bem. Isso tudo bem. Não é mais uma batalha? Isso tudo bem? É isso tudo bem? É isso tudo bem? É isso tudo bem? Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Então pra salvar, vamos salvar Vamos lá pra cá Vamos lá Eu não posso acreditar vocês, por que você não me ajudou? Tão coragem, por que as pessoas são tão cruel? Eu não posso pegar isso! Talvez primeiro você poderia explicar por que você estava sendo chased por aquela criatura Um... Se eu tivesse que pensar, eu diria que você provavelmente se tornou a roubar a sua casa Ah, bem... Bingo! Bem, ela é fácil de ler Talvez você deve olhar para você primeiro, antes de acusar os outros Oh, vamos lá, isso é diferente! Quando você vê uma garota bonita em problemas, você não acha que você deveria fazer algo? Não realmente, não O que? Você sabe, eu não gosto de você, você está frio Ou talvez você não gosta de garotas bonitas Não, eu quero dizer... Ah, sim, eu... Ah... Ah, sim, eu acho que você não gosta de jogar com vocês agora Ah, sim, eu acho que você não gosta de jogar com vocês agora Parece que ele quer jogar com vocês agora Ele é todo seu, tenha divertido Ah, sim, eu acho que você não gosta de jogar com vocês agora Ah, sim, eu acho que você não gosta de jogar com vocês agora Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Buuuu! Vamos lá! Perdeu! Perdeu! Graças a Deus! Vocês tudo lutaram por meu antigo! O que você me disse? Não, não. Eu não esperava que todos os três de vocês fossem erros. Você deveria me dizer isso mais rápido, filhos. As pessoas precisam ajudar os outros, sabe? Parece bom ser útil, não é? O que você está babando? O que você está babando? Eu fiz minha mente. Eu vou deixar você participar da minha festa. O que? Eu estou procurando um herói que eu poderia sair de um pouco de milho. A encontrar três em uma vez é mais do que eu poderia ter esperado. O que é? Qual é o seu nome? Eu? Gato! Gato! Putz, grida! Um gatinho, não é, brother? Eu não pedi. Oh, vamos lá! Escute! Norma, você viu um homem voando no céu perto de aqui? Ele teria que ter uma garota com ele. Um homem voando? O que você é estúpido? Se você quiser ver acrobats, vá para o circo. Quem você está chamando estúpido? Ow! Nós não temos tempo para isso. Ei, espere! 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 Espere um minuto! Muitos! Espere um minuto ouver... T ba o máximo!! Es Niça! Espere um minuto e compacta dele! Temかった! Espere um minuto! Bala a Kyle! T Sweat! T Enwater! Vamos lá, continuando aqui, vamos lá, por aqui, luta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o baú. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. 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 Eu não vou fazer nada! Vamos, vamos trabalhar juntos! Vamos ser uma equipe! Se inscreva no meu time e vamos ser amigos! Você não é o que deveria ficar louco! Parece que o caminho continua além deste pão. Devemos ser capaz de usar uma corda para chegar ao caminho. Em interesse, você vai se juntar a minha equipe! Como você poderia fazer isso? Oh, você não acredita-me? Você vai se transformar se você sabia quanto bom eu era! E aí, veja! 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 Isto é a broagem de Shirley. Broagem? O que parece? Deixe-me ver! Deixe-me ver! Ei! Por que você está escondendo? Deixe-me ver! Vamos lá! Deixe-me ver este lado. Oh, Senny! Você é tão frio! Você está tarde, Stingal! Melony, você está localizado a Maranis? Essa garota? Sim, senhor! Estamos agora em busca. Dê-me uma reportagem detalhada. Deixe-me ver, senhor! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. O que é isso aqui, fera? Ah, uma cabana, né? Ótimo. Pode vender itens, né? Novas armas. Eu vou voltar lá pra checar. Não, não. 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 Vamos entrar aqui. Ah, tá trancado. Vamos lá por aqui. Mais um combate, brother. Vamos lá. Vamos lá. Ah. 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 Mais um combate, bro. Ah. 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 Shadow Rush! Shadow Rush! Não! Shadow Rush! Shadow Rush! Shadow Rush! Shadow Rush! Shadow Rush! Eu deveria ter o Shadow Rush! Eu tenho meus momentos. Vamos lá por aqui, vamos lá começar a mudar o mesmo. Vamos lá. Próxima fase, passagem secreta. Vamos salvar o jogo. Gente, obrigado por assistir. Espero que você deixe um comentário, like e ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga o Minuto no Iten no Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!